Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um vídeo que eu sei que vocês estavam à espera, porque eu tinha prometido, que foi mostrar-vos as coisinhas que eu recebi nos meus encontrinhos. Eu tive dois encontros em Lisboa, um na NYX e outro no lançamento do meu livro Conversas Sem Segredos que tenho aqui ao pé de mim. E também no lançamento do Porto, que é este saco gigante da FNAC que eu nem sabia se ia passar com isto no aeroporto porque tinha carga a mais. Honestamente eu não estava à espera que fosse tanta gente e muito menos receber este montão de coisas incríveis que vocês me ofereceram, por isso muito, muito obrigada. Queria também dar-vos a notícia de que para além de sermos top 1 de vendas também temos o nosso livro em 2ª edição, ou seja, nós já vendemos a 1ª edição completa do livro. Aquilo que estava previsto sair inicialmente, super expectativas e portanto estamos em 2ª edição e apenas uma semana de vendas, por isso muito, muito obrigada pelo vosso apoio. Vocês são absolutamente incríveis, eu nunca esperava isto e sem o vosso apoio nada disto era possível. Portanto, muito, muito obrigada. Tem surgido muitas questões também, onde é que vocês podem comprar o livro? Vocês podem comprar o livro nas livrarias habituais, FNAC, Bertrand, entre outras, assim como nos vossos supermercados habituais como o Continente, Pinho Doce, etc. Para ser mais demoras, vou então começar pelas prendinhas aqui de Lisboa porque vocês sabem que este presente era muita gente, muita confusão e por isso eu prometi fazer este vídeo de forma também a agradecer-vos o vosso carinho e os presentes. Obviamente que eu não estava à espera sequer destes presentes, por isso muito, muito obrigada. E eu vou começar então aqui pela Bá Moreira, Secret, para ti nas roxinhas, super fofinha. E temos aqui uma caixinha super mimosa, assim com umas florzinhas. E temos uma carta, que é sempre a minha parte favorita, eu adoro ler o que é que vocês têm para escrever por mim. E temos um batonzinho da Kiko, muito fofo, que é o número 78, que é um nude, uau! A Bá conhece-me mesmo bem. E temos uns rupassadinhos também e uma fotografia de eu e da Bá, super fofinhas. Nós já tínhamos estado juntas na vídeo no ano passado, no ano passado há dois anos atrás. E por isso eu fico sempre muito contente quando vocês aparecem e me dizem olá e eu sei que vocês já foram aos encontrinhos, acaba por ser um sentimento muito, muito bom. Significa que vocês ainda continuam aí desse lado. Ela escreveu-me uma carta gigante! What? A sério, o que é isto? Uau! O nosso próximo saco é da Madalena e diz aqui para a Inês Roxinha. E eu adorei porque ela fez aqui uma montagem com o meu nome e com uma mancha de água super gira, muito criativa. E aqui dentro temos uma moldura cor-de-rosa com detalhes em madeira e depois a dizer Inês Roxinha coloco. A sério, que amor! Eu, por acaso, ando à procura de casa agora e espero brevemente encontrá-la. E, portanto, este tipo de artigos vai ser muito fixe porque eu, claro, me vou orgulhar muito de poder colocá-la na minha nova casa. Por isso, muito, muito obrigada! Aliás, eu neste saquinho cujo várias cartinhas que tinha aqui e vou mostrar porque também tenho desenhos. Coisas super giras. Tenho aqui esta cartinha que eu vou abrir. Ah! Esta é da Madalena. Depois tenho aqui esta cartinha. É uma montagem! Que fofa! É de quem? É da Bárbara. Ela fez uma montagem com as minhas fotografias e com o meu livro, com o lançamento de livro. E postei aqui uma mensagem. E depois vou ler, obviamente. Oh, meu Deus! Que coisa! Estou fofa! Vocês são super criativas! Sério! Obrigada! Tenho aqui também um desenho de Mariana. E eu achei super amoroso porque ela desenhou-me aqui nesta fotografia dos looks de festivais de verão que eu fiz. E depois tenho aqui uma fitinha com um texto e com o Dinesto. Achei que foi bem engraçado dela se ter lembrado do Ernesto. E este livrinho também que foi a Sofia que fez para mim, com algumas fotografias minhas. E depois tenho aqui uns textinhos dentro. Eu já estive assim a ler mais ou menos por alto porque não resisti. Achei muito amoroso. Ela foi colocando diferentes imagens conforme ia escrevendo. E eu achei que estava super criativa e super amorosa. E este tipo de presentes são ainda mais valiosos do que qualquer outra coisa que vocês possam comprar. Porque isto, eu sei que leva muitas horas de trabalho e dedicação da vossa parte. Por isso, muito obrigada. A sério, eu fico super tocada com este tipo de coisas. Agora tenho aqui um saquinho que é super especial para mim. E para quem não sabe, é da Inês. Que é a Inês Rochinha Fãs no Instagram. Acho que é a conta mais antiga de fãs que eu tenho no Instagram. E uma coisa que eu adoro no meu clube de fãs é que nós falamos. Nós temos um grupo no Instagram e falamos todos uns com os outros. E isso é um sentimento indescritível. Eu gosto mesmo muito deste senso de comunidade que existe entre as pessoas que têm clubes de fãs comigo. E eu tento sempre mostrar o valor deles e sempre apoiá-los de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Por isso, estou muito, muito curiosa para ver o que é que a Inês tem aqui dentro. Ela normalmente faz as caixas mais lindas com as coisas mais fofas de sempre. Ela dá-me sempre uma caixinha com alguma coisa. Então, temos aqui... Uuuu, tão fofinho! Ok, temos aqui o pote. E o pote diz 50 ações que melhoram os nossos dias. E depois tem aqui as regras, que é esta fitinha de flor super amorosa. Vamos pôr na cabeça então. Ok. Depois aqui dentro também temos uma bonequinha, um colarzinho com um coração de Viana, que eu achei muito lindo. Muito, muito delicado, muito fofinho. Menos daquelas peças que eu gosto. Tenho aqui a coisa mais amorosa de sempre, porque vejam, isto é totalmente a minha cara. Eu acho que isto vai ser uma porta-chave do carro, a partir de hoje. Basicamente, estas cartas que eu tenho aqui na minha mão são todos os meus clubes de fãs. Como assim? Como é que vocês fizeram isto? A sério! Muitas delas não puderam estar presentes no evento do teu livro. E então achei que seria uma boa ideia organizar isto. Opa, sério! Opa! Não, vocês não... Eu neste momento estou sem palavras, a sério. Sintam que é além de todas as cartas pelas emojis diferentes. Opa, a sério... A sério, a sério, eu estou sem palavras. Incrível! Assim como uma cartinha que a Inês me escreveu, que eu também vou ler obviamente, juntamente com estas todas. Imagina só eu ler isto tudo em câmera. A sério, muito, muito obrigada. Vocês são absolutamente incríveis e eu adorei a surpresa, Inês. A sério, deixaste-me super, super emocionada. Agora tenho aqui este saquinho também da Primark com diferentes coisas. Isto não foi tudo só de uma pessoa, foram diferentes pessoas. Eu entrei até que coloquei todos os saquinhos para conseguir transportar. E a primeira coisinha que eu tenho aqui é esta rosa, super linda, toda feita em papel. Tenho aqui também um saquinho da Beska, que aqui dentro tem uns miminhos e diz Para a Rocha e nunca deixo de sonhar, Team Secret. Um grande beijinho da Teresa Valente. Obrigada, Teresa! E aqui um embrulhinho também da H&M, que espero também esteja identificado para eu conseguir perceber quem me deu. E acho que não tem identificação, infelizmente. E é uma choker, muito fofinha, com uma estrela. Eu estava a deixar esta para a última, mas já a retirei do saque e portanto vou-vos mostrar. Que é, basicamente, um livro todo, assim, à base de recortes. Ela fez Inês Rochinha e depois colocou montes de fotos minhas, tudo em cor de rosa. A sério, eu fiquei super, super babada, assim com montagens. E tenho aqui 4 envelopes com mensagens para mim, que eu achei super criativo e super amoroso. A sério, obrigada, Núria! Adorei mesmo este livrinho e sem dúvida que vou aguardar com muito carinho e ler com muita atenção. Depois tenho aqui ainda mais cartinhas. Tens estes miminhos que me foram oferecidos. Obrigada, Ana! Este eu lembro-me que foi a Ana que me ofereceu. Temos aqui também este coração de decoração que diz Sabes que mais gosto mesmo mesmo muito de ti? Que eu achei muito mimoso. Amei também estes polaroides que me deram. Antes de passar para o Porto, é verdade, eu agora olhei para ali e lembrei-me. Eu tenho aqui duas florzinhas que já estão assim um bocadinho murchas. Não vou mentir porque, entretanto, já se passaram alguns dias desde o lançamento em Lisboa. E uma delas foi da Joana Correia, que tem aqui uma cartinha que eu irei ler brevemente. E esta eu não sei quem me ofereceu, mas queria também deixar de dizer já o meu agradecimento. Obrigada, meninas, pelas flores. Amei! E como em Lisboa eu tive que pôr um pouco as coisas, todas umas dentro das outras. Tenho aqui mais cartinhas. E tenho aqui este desenho incrível que foi a Sofia que fez, do Porto. Que eu achei o máximo. Está super giro, que é a capa do meu livro. Obrigada, Sofia! Tenho aqui um saquinho de Kiko, que me deram. E vamos ver o que é que tem aqui dentro. E foi a Bárbara, que são dois batonzinhos. Um deles é o 02 e um é o 01. Temos outro saquinho e este é da Lefty's. Vamos ver o que está aqui dentro. Vejam só, a sério. Que linda! É uma t-shirt com os pormenores em rosa. A sério, amei! Obrigada! Por que não dizia o nome? Por que vocês não identificam? A sério, amei! Acho muito, muito linda. Obrigada! Tem aqui também o insuflável que diz Princess for the day, you rule. Opa, a sério, como é que eu não abri isto lá? Oh meu Deus, é um insuflável com uma croa. A sério que vocês me oferecem as coisas mais criativas do mundo, vejam só. Temos aqui também uma claquete super gira. Um postal da Beatriz que diz obrigada pelo livro. Vou só abrir. E é um monstrinho com um fundo de cor-de-rosa. Espero que vocês até aí me nos foram buscar, a sério. Eu vou ter a minha casa quase pronta, graças a vocês. E este imano diz I want to live my life without stress and worries. I don't need to be rich and famous. I just want to be happy. Oh, é sério, que lindo! Oh, muito, muito obrigada. Amei de coração. É totalmente o meu mantra. Ah, calma aqui. Eu acho que isto é tudo da Beatriz Azevedo, que ela pôs tudo num saquinho e são basicamente doces, gomas. Sabem quem é que vai comer isto tudo? É o Tomás, porque ela adora gomas. Ela pôs aqui imensos rupesados, imensa coisa. E eu estou sem palavras. Obrigada, Bia. Ah, e eu lembro-me que houve uma menina que me veio trazer esta garrafinha com uma palhinha e disse que era para eu beber o meu suminho da manhã. Por isso, obrigada. Eu não me recordo quem foi, porque vocês não escrevem os nomes. Para a próxima escrevam os nomes, ok, pessoal? Mas eu amei. Achei uma ideia super mimosa. Obrigada. O próximo saco é super cute. Eu achei muito, muito fofo. E temos aqui uma cartinha. Vou ver de quem é. Que é da Fabiana Magalhães. E está aqui uma foto da Fabiana. Obrigada. Eu depois vou ler a tua cartinha. E aqui dentro vem uma caneca que diz Love you forever. Super mimosa, cor de rosa. Eu não digo que vocês me estão a ajudar a mobilar a minha casa. Antes de eu bater, eu já tenho a casa praticamente mobilada. Vocês são incríveis. Temos aqui também uma pochetezinha cor de rosa e cinza, muito amorosa, que me deram. E vamos ver o que é que está aqui dentro. Temos cartinhas da Matilde e da Tereza Pacheco. E depois temos uma da Maria Pacheco e outra da Luísa Leite Pereira. Obrigada meninas, gostei imenso. E vou abrir todas as vossas cartinhas. Ah, mas calma. Tem aqui também um livrinho muito amoroso, que é uma câmera fotográfica. O nosso saco da FNAC está finalmente sem nada lá dentro. E tem aqui este último saquinho. Que tem uma cloquete. Outra cloquete. E esta diz Production Inês Rochinha, Director Inês Rochinha, Câmara Inês Rochinha e a Data. E uma cena que é 473, pelos vistos eu preciso de repetir muitas vezes esta cena. Oferecida pela Joana Gomes. Vai tudo no mesmo saquinho, por isso eu calculo que tem este tipo. Joana, muito obrigada pelo miminho. E por fim, tem aqui este saquinho. Que eu vou ver de quem é. Que tem uma caixinha. Temos aqui a cartinha que eu depois vou ler. E aqui temos uma pulseira. Super fofinha, acho que é uma pulseira. Adorei, Mati. Obrigada. E pronto, meus amores. Estes foram os presentinhos que vocês me ofereceram. É Lisboa e no Porto. Muito obrigada pela vossa presença acima de tudo. E por todas estas coisinhas incríveis. Obviamente que o meu objetivo é que vocês não viessem carregados com estas coisas. Obviamente vocês podem vir e simplesmente estar comigo. Isso é o maior presente que vocês me podem dar. Mas claro que fico muito grata de vocês terem tido o cuidado de me oferecer alguns miminhos. Por isso, muito obrigada pelo vosso carinho. E por toda esta coisa positiva que eu sinto cá em torno desta comunidade. A sério, vocês são incríveis. Muito obrigada. E agora, se quiseres fazer parte da nossa squad, da squad aqui da Rocha. E não te esqueças de inscrever aqui no canal. E deixar um grande gosto neste vídeo. Porque eu acho que, acima de tudo, vocês merecem este grande gosto no vídeo. Vamos mostrar este amor todo para esta comunidade incrível e linda que vocês são. E por hoje é tudo. Mais uma vez, muito obrigada por iluminarem o meu dia. E por serem tão incríveis. E vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.